O que? Para! E põe! Quando a pinta não casa, tu vai! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Gostei de pinta! Aaaaaah! Enquanto eu vi um pintinho... Eu aguento de um lágrima! Eu gosto de pintão! Opa! Você não conhece ela não? Não! É a Xuxa, a Xuxa não vai pra mim pinta, paga! É! É! Tá lindo mesmo! Seu nome agora, minha filha? Seu nome? É! Ficou! Ficou! Ficou assim para a bola toda! Escutofina! Valeu, José! Pereleca! Pereleca! Pereleca, paga! Grande! Não! Grande! Por que? Temos que botar a pereleca! Para! Para tudo! O que foi? Vou casar com um trem bem desse! Sem pereleca não tá não, paga! Bota aí uma perelequinha! Vocês estão reclamando tudo! Não, paga! Quero perder aquilo mesmo! E aí, paga! Então, meu filho! Meu filho! Vamos começar com as horas! Peço que todos aí nos conhecem! Vamos lá! Gritando rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! Vamos lá! Um quilo de arroz! Rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! A noite é pronto! Tá muito desanimado! Tá parecendo um velório! Vamos lá! Rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! Três quilos de feijão! Rogai por nós! Feijão? Rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! Três quilos! Três metros de linguiça! Rogai por nós! Rogai por nós! Rogai por nós! sobeira! Henrique por nós! Não parece uma sequência? Não parece, parece. Parece, parece. Meu filho, a partir de hoje você está casado, desgraçado, por dentro da vida. Obrigado, meu pai. Casei, né? Valeu. O pai! O pai, eu vou lá para o pai. Eu casei. Casou. Vem cá, vizeraço. Isso, porra! Cuidado! Deixa eu levar. Vem para cá! Ei! Presta atenção! Está caindo aqui, cara. Ei, ei, ei! Pronto! Pronto, você vai! Eu não casei, pai. Não sou! Vou levar esse trem para trás da bandeira para ver se tem uma coisa em breve, pai. Vi, 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 viadinha. Ela está maluca. Ela está maluca. Ela está maluca. Alegria do circo. Você vê que ela parece meio vivo! Vi, 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 viadinha. Ela está doidona. Fora da casinha. Oi! Senhoras e senhores e crianças. Como tudo nesta vida do ouvinte, chegamos ao final deste espetáculo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vão todos com Deus e Nossa Senhora Aparecida, a bandeira deste Brasil acompanha cada um de vocês até os nossos naves da segurança. Vão todos com uma noite, até o reino, se Deus quiser. E assim, não se permitir. Tchau! Vamos lá! A Alternativa FM. Uma rádio do seu jeito!